Bom dia com vocês, tudo bem? Estou aqui com a... Mariana. Mariana, fala pra eles o que está acontecendo. Na lombar, eu sinto muita dor na lombar, eu não ajustava no corpo. Essa é a ideia, se você já conhece a esteratória humana, a gente não tem de perceber. É a nossa primeira, já tem um bom tempo, né? Então vamos aqui, vamos começar então? Desanenhar a luz do lado esquerdo. O quadro, o que você viu? Sinto, está mais alto direito. Sente? Dá pra ver? Vou pra baixo, assim, me fala, tá? Aqui incomoda? Não, não. L4 com L5. Aqui, né? Aqui. Aqui incomoda? Aqui, aqui. Muito bem, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Você vê como ele sentar, não fica? Aqui. Essa é a lombarquinha, então, eu acho que é. Aqui incomoda? Um pouquinho. Quanto? Levanta? Vira, vira pra cá de lado. Vai. 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 Esse é pequeno de uma. Você não faz isso? Yes! Vai, vira pra baixo. Top! Vai, vira pra baixo. E aí, vereador, um pouco, eu não vi, né, o cavaleiro sabe, mas eu vou mexer, pra ver se não já ajuda, né, mas um pouco. O que é 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 O que é isso? 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 O que é isso?